Aos oito meses de idade, João Gabriel já enfrenta uma luta pela vida. Ele tem atresia biliar e sofre com infecções no fígado. Mesmo após ter passado por operação para tratar a doença, o bebê precisa de um transplante de órgãos. Há dois meses, veio a boa notícia. O pai do pequeno é compatível e pode doar parte do próprio fígado. Agora, os dois passam por exames pré-operatórios. A mãe da criança, a enfermeira cearense Maria Catarina Dantas, de 29 anos, relata a apreensão pela qual toda a família passa. Muito ansiosos, a gente está muito apreensivo de chegar logo esse transplante, porque é a vida dele, depende dele, para ele melhorar. E cada dia que passa ele fica mais debilitado, se agravando mais. E a gente está com medo de esse transplante demorar muito e ele não conseguir fazer. Milhares de pacientes vivem a mesma angústia da família do João. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 45 mil possíveis receptores compõem a lista de espera no país. A maioria aguarda por transplante de rim, 29 mil, e fígado, 1.800. Há ainda demanda por pulmão, pâncreas, coração e intestino. E para tecidos como as córneas. A professora Simone Oliveira, de 43 anos, enfrentou o drama da espera por duas vezes. A moradora de São Luís, no Maranhão, recebeu metade do fígado da própria irmã. Mas o órgão transplantado foi comprometido por uma trombose e ela precisou de um novo transplante. Para a sorte de Simone, um doador compatível foi identificado e o procedimento foi realizado. Hoje, doar órgãos é fundamental para salvar vidas de crianças, de mulheres, de homens, de idosos, de pessoas que ainda podem viver. E essa conscientização tem que ser permanente. Eu tive a sorte de não esperar tanto e já tinha alguém para doar. Mas tem pessoas que estão na fila há anos, dois, três, cinco anos e acabam morrendo. O número de transplantes poderia ser maior se mais familiares de pacientes com morte encefálica autorizassem a doação. No Brasil, quatro entre dez famílias recusam o procedimento. O relato de profissionais da área é de que ainda há o desconhecimento se o familiar falecido tinha ou não interesse em doar. Outro fato que impede mais operações é o tempo prolongado entre a autorização e a retirada dos órgãos. Por isso, o diálogo entre as famílias sobre o desejo de ser doador é fundamental. O médico do Núcleo de Organização de Procura de Órgãos da Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal, Weber de Almeida, explica que os órgãos de apenas um doador podem ser aproveitados por mais de cinco receptores. Quem recebe isso ficam iluminados. Quem recebe, quem sabe que ia ter uma condição de vida péssima ou até morrer e de repente alguém que nunca viu na vida salvou a vida, realmente é diferente. Para doar, não é necessário registro em qualquer documento ou em cartório. Basta informar os desejos familiares. Já as doações entre pessoas vivas são autorizadas somente para cônjuge ou parentes até quarto grau. Pais, irmãos, netos, avós, tios, sobrinhos e primos. O Brasil manteve o número de transplantes realizados no primeiro semestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. Foram 13.263 transplantes neste ano contra 13.291 do ano passado. O balanço do período apontou o crescimento de transplantes considerados mais complexos. Os de medula óssea aumentaram 26,8%, passando de 1.404 para 1.780. Já os de coração cresceram 6,3%, passando de 191 para 203. No país, os pacientes recebem assistência integral pelo SUS, incluindo os exames preparatórios, a cirurgia, o acompanhamento e os medicamentos pós-transplante. A vida continua. Doe órgãos. Converse com sua família. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra doação de órgãos.